Música Princesa Isabel nasceu em 1846 e foi regente do Império no Brasil. Filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil em 13 de maio de 1888. Foi responsável também pela assinatura da Lei do Ventre Livre, em 1871, que estabeleceu liberdade aos filhos dos escravos a partir daquela data. Essa história todo mundo já conhece, mas você sabe qual era o ponto fraco da princesa? Os doces e o seu prato preferido era o quindim. Música 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 Música